Mais puro que as estrelas O coração de Maria É fonte de graça cheia O coração de Maria Em qualquer tribulação Na mais cruel agonia Oh, quanto vale nos pode O coração de Maria Oh, quanto vale nos pode O coração de Maria Reza e faz em penitência Que no mundo haverá alegria Foi esta grande promessa Do coração de Maria Foi esta grande promessa Do coração de Maria Salvemos os pecadores Da mais cruel agonia Rezando como nos pede O coração de Maria Rezando como nos pede O coração de Maria Ardente é o santo desejo Que de Jesus irradia Fazer querido e amado O coração de Maria Fazei querido e amado O coração de Maria O coração de Maria O coração de Maria Fazei querido e amado Fazei querido e amado Obrigado.